Música Hum, esse prato é daqueles que você pode comer na madrugada, no almoço, no jantar, a qualquer hora. É o mexidão goiano, que é uma delícia, é uma mistura de vários ingredientes, né? Tudo bem, é um pouco calórico, mas vamos combinar, né? De vez em quando, uma vez por semana, dá pra encarar um mexidão desse. Dá ou não dá? Quem vai nos ensinar a preparar é a Patrícia. Patrícia, esquece calorias nessa hora. Esquece. Vamos pensar agora só encher a barriquinha. E se deliciar. E se saborear. É um prato gostoso. Perfeito, perfeito. Que às vezes as pessoas não valorizam aquela sobrinha, aquela, aquela, uma cenoura que sobrou. Sobrou uma salada. Uma salada, um tomate, qualquer coisa. Não joga nada fora, vai guardando na geladeira. Vamos aproveitar e fazer aquele mexidão. Mexidão. Pro maridão. Pra todo mundo, né? É fácil ser preparado? Muito fácil, não tem segredo. Você vai ensinar a gente? Vou ensinar vocês. Então, atenção, papel e caneta na mão, porque a Patrícia, sorriso, né? A Patrícia, sorriso, ela vai nos ensinar a preparar o mexidão goiano. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos saborear. Vamos aprender agora, tá? Para servir até 10 pessoas, ela sugere aqui você usar 7 bananas da terra fritas em cubinhos, pimenta de cheiro, 300 gramas de bacon frito, 6 tomates picados com pele e semente e tudo, um vidro de 200 gramas de palmito picados, um vidro de azeitonas fatiadas de 200 gramas, sem caroço, claro, 300 gramas de mussarela picada, 300 gramas de linguiça frita picada, linguiça suína, 300 gramas de carne de sol fritas em cubos, cebolinha também, além de 8 ovos, 500 gramas de arroz já cozido, já pronto, já preparado, uma cebola grande em cubos, uma cabeça de alho amassado, 300 gramas de feijão cozido e o óleo para refogar. É fácil preparar esse prato? Muito fácil, prático e rápido. Às vezes chega cansado do serviço, aí quer fazer uma coisa diferente, uma coisa bem rápida, é rapidinho, pega tudo que está dentro da geladeira e joga dentro da panela, só misturar e comer. Não vai farinha? Não, não vai farinha, mas é a gosto, depende, às vezes a pessoa quer com farinha, também pode colocar, às vezes quer uma couve, também pode colocar. O que tiver na geladeira pode colocar? O que tiver na geladeira pode colocar, que não tem problema, vai ficar uma delícia. Para começar o prato, a Patrícia, ela sugere isso aqui, ó, a panela que ela fritou, o bacon, fritou a carne, você vai... Eu vou colocar todos os ingredientes para dar aquele sabor, aquela rapinha que fica aqui. Porque essa marcação aqui da carne, isso aqui, vai passar um sabor. Vai passar um sabor e o colorido. Agora, primeiro passo você precisa de quê? Vou te auxiliar aqui. A cebola. Primeiro passo, a cebola. Lembrando o seguinte, essa quantidade aqui, a Patrícia sugere para servir até 10 pessoas, mas ela vai fazer aqui metade da receita só para mostrar o passo a passo. Isto, isto, vamos lá, a cebola. Ali tinha um pouquinho de óleo, né? Tinha, tinha um pouquinho já de óleo, que é a da rapinha da carne, tá? O alho. Esse alho você amassou sem sal, né? Sem sal. Ah, e um detalhe, por que é sem sal? Porque já tem muita coisa salgada, carne de sol, bacon, azeitonas, tudo já tem sal, então? Já tem, se colocar sal, pode salgar, tá? Os ovos. Isto, você deixa ele fritar, tá? Sem mexer. Ah, nesse momento não mexe, né? Não mexe, porque ele tem que criar a clara, tem que endurecer e a gema, porque senão ele desmancha muito, aí você quase não vê o ovo. Então, deixa ele quietinho aqui. A hora que ele dá a espessura do ovo frito, você começa a colocar os outros ingredientes. O alho vai soltando no ovo, dando... Já começa a pegar o gostinho. Já pegando o gostinho do alho, da cebola, já da carne, aí já vai dando a diferença. E aí, Loares, mas você hoje... Isso fica bom, né? Hoje você... Sai da dieta, né? Hoje você vai sair da dieta. Hoje sai da dieta. Você vai ter que sair da dieta, você vai tentar fazer... Imagina isso aqui, volta da balada de madrugada, hein? Nossa, você vai ter que até dar uma mexidinha aqui na panela hoje, pra você sentir que é gostoso. Já vai tudo aqui. Já vai tudo. Agora pode me dar a carne. A carne. Lembra... Você dissalgou a carne, como é que foi? É a carne de sol, tá? Tem que ser uma carne que não esteja salgada. Dissalgar a carne, porque senão fica muito salgada. Fica muito salgada. Agora, em seguida, a linguiça. A linguiça, sim. Agora, vai que lá na casa não tem linguiça suína. Pode usar o que tiver. O que tiver. O que eu vou achar melhor. Às vezes não tem carne de sol, sobrou um bifinho. Corta o bife. Sobrou uma carne... É o famoso restom doteiro. Isso, isso. Sobrou uma carne cozida. Pode aproveitar. Uma carne moída. Uma carne moída. Também pode colocar, tá? Isso aqui é uma opção. Olha o colorido, Loares. Dá o bacon. Agora já veio um bacon. É. Só coisa light. Depois nós vamos... Depois a gente pensa em academia, né? É. Depois a gente pensa em academia. Vamos pensar isso. Isso é depois. Isso é depois. Arriguinho, agora. Agora a azeitona. Azeitonas aqui. Isso. E nenhum nutricionista nos veja aqui. Não, não. Nenhuma. Atenção, personal treina, nutricionista. Desliga a TV, né? Desliga a TV. Agora você vai me dar pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro. Isso. A pimenta de cheiro fica a opção, tá, gente? Mas dá um sabor bacana. Dá o sabor e o cheiro, né? O tomate. Me dá agora o feijão. O feijão. Olha, isso acontece. Acontece nas melhores famílias. Você é demitida aqui. O assistente da Patrícia vai ser demitido durante a gravação da reportagem. Derrubou o caldo do feijão. Aqui você cozinha o feijão... Não. Sem tempero. Sem... É, sem tempero. Cozinhei ele sem tempero. Então sobrou aquele feijão de ontem. Aquele feijão de ontem pode aproveitar, tá? O palmito. Gente, azeitona, palmito. Isso aqui é opção, tá? Abra a geladeira e o que tiver lá vai descendo. É, é. Tem gente que não gosta de palmito. Tem gente que não gosta de azeitona. Isso é a critéria, tá bom? Agora vamos lá no arroz. Vamos lá. No arroz. Isso. Sobrou um arroz de ontem. Sobrou de ontem. Não joga fora, gente. Faça um mexidão. Faça um mexidão. Agora você vai me dar a banana. A banana frita. Isso. Não tem banana da terra. Pode ir outra. Pode ir outra. Não tem problema. Só a nanica que vai ficar muito doce. Muito doce, é. Mas a melhor é a terra. Eu gosto. É mais firme, né? É. Mais docinha, assim, ó. Ela é uma delícia. E vamos dar o queijo. Atenção, o queijo, mussarela. O top. Se não tiver mussarela, pode... Pode pôr o queijo fresco. Queijo mino. Queijo mino. Prato. O que quiser, tá? Aí o queijo. Tá o queijo. E no final, gente, a cebolinha verde pra dar o colorido. Ou seja, é um prato rápido, né? Rápido. Olha pra você ver. E prático. Pronto. Tá pronto. Pronto. É só servir e saborear. Quando você fez o mexidão, você pode pegar, colocar nas vaselinhas, nos recipientes separados, guardar. Tá pronta. É só chegar aí e esquentar. Pra que o público não fique com a consciência pesada, uma vez por semana pode, né? Pode, pode. Faz parte, né? Nós precisamos também das gordurinhas. E agora chegou a hora de experimentar o mexidão goiano ou o mexidão da Patrizia. É, qualquer coisa. Pode ser o mexidão da Patrizia. É a rainha da comida aqui do Jardim Planalto, região sudoeste de Goiânia. Que essa mulher cozinha, né? Nós já mostramos lá na Record. Nós já mostramos aqui o feijão tropeiro. Verde, isto. Com queijo. Fez o maior sucesso. Virou uma coisa. Todo mundo querendo saber onde é que encontrava o feijão. Agora é a hora do mexidão. Agora é a hora do mexidão. Segura pra mim aqui, Patrícia. Vamos experimentar. Lembrando que a Patrícia não usou sal porque muita coisa aqui já estava temperada. Já estava temperada. A carne de sol. Olha aqui, André. Olha isso aqui. Vamos abrir aqui. Olha aqui, gente. Aquele recado. Nossos nutricionistas, personal trainer. Desliga a TV, por favor. Só um minutinho. Daqui dois minutinhos vocês ligam de novo, né? Isso, isso. Então vamos lá. Gente, olha isso aqui. A banana. Olha aqui, gente, ó. Depois a gente malha um pouco mais, né? É. Mais tarde, você vai na academia, você malha uma hora, malha mais uma hora. Não tem problema, não. Só pra desencarre com o senso. Vamos comer um tomatinho? Isso. Um tomatinho cereja. Muito bom. Agora, pode servir uma refeição principal, né? Quem quiser a partir daqui pode colocar num forno, dar uma gratinada. Isso. Aí, se não quiser, pode colocar um bife, uma outra carne, uma bela de uma salada do lado também. É o... Tudo vai criando. Vai dando uma ideia, vai criando e vai colocando. É perfeito. É uma delícia. E é uma forma bacana, em época de crise, de reaproveitar tudo que sobra em casa. Isso, isso. Que às vezes tem pessoas que não têm as imaginações de como aproveitar aquela sobrinha. Sobrou uma vinagrete, por exemplo. Perfeito, pode misturar aqui. Perfeito, pode misturar, não tem problema. Aí, ó. A sugestão da Patrícia Sorriso. Aqui, pra fazer um mexidão goiano, que tem de tudo aqui, né? Linguiça, carne, bacon, queijo. É? É... É uma coisa de louco. Finge que não tem calorias nenhuma, né? Não, não esquece disso, gente. Agora é o seguinte. O prato tá gostoso, o mexido tá uma delícia. Qual o segredo pra levantar já com esse sorrisão aqui? É o amor, a alegria. Porque tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com amor, com carinho. Mas o problema, como é que você encara, assim, o dia cheio de problemas, correria, supermercado, conta pra pagar, família. Como é que faz pra manter o sorriso e conviver com esses problemas? Deixa o problema lá em casa, dentro do guarda-roupa e vem... Vem fazer comida. Vem com a energia toda e vamos embora. Tá aí, ó. A sugestão, chega de mau humor. Chega de... Não, o que é isso? Isso aqui não existe, não. É só alegria. É só alegria, gente. Larga de tristeza pra lá. A vida continua. O problema continua. Mas nós temos que viver alegre, feliz, sorridente e bola pra frente. E comendo muito. E comendo muito. Mexe, não. Patrícia, foi um prazer te conhecer. Receita deliciosa e feita com amor, dá um outro gostinho, né? Dá, dá diferença, né? É gostoso. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com amor. Tá aí, ó. Com carinho. Sugestão pra vocês fazerem em casa esse mexidão. Faz o seguinte, eu vou comer um pouco mais, a reportagem fica por aqui, vou comer um pouco mais, depois eu levo a Patrícia para fazer uma caminhada comigo. Isso, pode chamar que a gente vai junto. Pra desencar de consciência. É isso, nós vamos lá, ó. Você é a nossa corridinha. Tchau, gente. Beijo, beijo. Beijo. Música